E antes que me perguntem, eu não vou gravar de aleco, eu só coloquei pra tirar foto, tá bom? Oi! Se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 18 anos e atualmente estou no segundo semestre de medicina. E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês mostrando um pouquinho do que eu levo pra faculdade nos dias que eu tenho aula. Pois é, minhas aulas meio que voltaram, né? Eu tô tendo aulas práticas presenciais, as aulas teóricas continuam sendo online, mas eu já tô tendo algumas aulas presenciais, então eu voltei aí pra faculdade e eu vou estar mostrando pra vocês o que eu levo. E é isso aí. A mochila que eu levo pra faculdade é essa daqui, ela é do Snoopy. E eu já tinha mostrado ela pra vocês bem no comecinho do canal, mas a bolsa é basicamente a mesma, não mudou nada e vamos lá, vamos abrir. Bem, no primeiro bolso, né, ela tem três bolsos grandes e no primeiro bolso, o da frente, tem pouca coisa, sabe assim, o básico. Eu levo essa máscara, eu uso mais as máscaras normais, né, cirúrgicas ou então aquelas de pano, mas eu sempre levo uma dessa por precaução, assim, qualquer coisa é sempre bom ter, então eu levo uma delas. Aqui no bolso da frente eu tenho um emaranhado de fone de ouvido, tanto pro meu tablet quanto pro meu celular, e é muito importante, apesar de eu não usar, é sempre bom ter, né. Tem um álcool em gel, é muito importante ter álcool em gel. Na minha faculdade, em todo canto agora, tem um lugarzinho de você pegar álcool em gel, mas é sempre bom ter o seu, então eu levo esse daqui. E eu tenho a chave e o cadeado do armário, né, porque a gente deixa as coisas no armário quando vai fazer aula prática e depois pega de volta, então sempre tem que levar um cadeado com a chave, senão é complicado. E é só isso que tem no primeiro bolso, assim, o básico do básico. Então agora vamos pro segundo bolso, que é esse daqui. E aqui eu tenho alguns itens pra fazer exame físico, então é bem legal e eu vou estar mostrando pra vocês. Bem, a primeira coisa é o meu estetoscópio, como vocês sabem eu tenho um amor gigante por esse estetoscópio. Ele é muito lindo e eu já mostrei ele mais detalhadamente num vídeo que eu fiz mostrando todos os materiais que eu uso pra faculdade, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem em algum lugar por aqui. Então tem meu estetoscópio, ele é esse aqui. Eu levo também a minha lanterna, a gente não tá usando muito, o que a gente mais tem usado é o estetoscópio mesmo. Mas é sempre bom tá levando todos os outros itens, porque vai que precisa, enfim, sempre levo a lanterna. Tem a fita também. Simples, básica. E tem a bolsinha com o meu esfigma, que é pra ferir pressão e tudo mais, então tá sempre aqui. Eu só não vou tirar ele direito, porque se vocês quiserem ver ele mais detalhadamente, eu vou deixar aqui nos cards, né, o vídeo onde eu mostro bem direitinho pra vocês. Bem, e é basicamente isso que eu levo no segundo bolso. Também tem o termômetro, mas não tá aqui agora, mas eu também levo sempre. E é isso aí, agora vamos pro bolso grande, que é onde tem mais coisa. Bem, abrindo aqui, a primeira coisa que a gente tem é essa sacolinha, e ela eu uso pra, tipo assim, coisas de emergência. Tem remédio pra dor de cabeça, tem pasta, escova de dente, band-aid. Então é sempre bom levar, e eu sempre levo, deixo aqui nesse pacotinho bem fofo. E sempre tô levando, sempre assim, precisou, tem aqui, sabe? É necessário. Bem, a próxima coisa é minha garrafinha de água. E ela é assim, normal, bonitinha. Algumas vezes tem água, algumas vezes tem energético. Depende do dia ou da semana de prova. Eu levo também o meu guarda-chuva, porque assim, se você não mora em Natal RN, você não sabe o que é ter um clima louco. Pois é, às vezes tá um sol, daí do nada bate uma chuva, assim, do nada. Então é sempre bom ter, assim, pré-emergência, qualquer coisa. Aqui o tempo fecha, assim, do nada. Então, pois é, sempre tô levando o meu guarda-chuva. Levo também a minha carteira, com minha carteira de identidade, o cartãozinho da faculdade. Então, sempre levo identidade, cartão de vacina, tudo que a gente precisa. Então, levo tudo aqui. E agora vamos lá pros materiais mais escolares, né, que vocês gostam de ver. Então, vamos lá. Bem, a primeira coisa é meu estojo. Ele é esse aqui, ele é muito fofinho. Eu comprei ele já faz um tempinho. E aqui eu levo, tipo assim, minhas canetinhas. Tem algumas coisas de desenho também, caneta. Tem lápis, apontador, borracha. Tem todo tipo de coisa aqui dentro. Por isso ele é bem grande e tá cheio de coisa. Mas o que mais tem mesmo é canetinha de colorir. E coisa de desenho. Que, pra quem não sabe, eu adoro desenhar. Então, eu sempre tô levando comigo. E é isso aí. Bem, a próxima coisa é minha agenda, que eu confesso que eu não uso ela tanto assim. Eu uso mais pra fazer anotações rápidas, alguma coisa que eu lembrei na hora, vou e anoto, sabe? Mas, no geral, eu não uso ela todos os dias, pra todas as atividades. Então, ela é essa daqui. Eu mesma customizei e caiu um pingo de água aqui. Mas, é muito fofa e eu gosto muito dela. É muito linda, sempre tô com ela. A próxima coisa não é bem material escolar, mas assim... Não é material escolar. Que é um livro. Eu sempre tô levando um livro diferente pra faculdade. Eu nunca tenho tempo pra ler. Eu nunca consigo ler os livros que eu levo. Mas eu sempre tô levando um livro. Eu sempre achei uma coisa muito importante, sabe? Vai que você tem um tempo, dois segundos ali, pra ler mais um parágrafo do livro. Então, eu sempre tô levando. E o livro que eu tô levando nesse momento é Jantar Secreto. Eu tenho que assumir pra vocês que esse é um dos meus livros favoritos da vida. Sério, ele é... E é isso aí. Sempre tô levando algum livro. O que eu tô levando esses dias é esse. Mas, eu sempre tô trocando. Sempre levando um livro novo. A próxima coisa que eu levo, vocês sabem muito bem, é o meu caderninho do YouTube. Sempre tô levando ele porque eu anoto tudo relacionado ao YouTube. Todas as minhas ideias de vídeo. E, às vezes, eu tenho ideia de vídeo do nada. Por isso, eu sempre levo. Eu anoto tudo relacionado ao canal. A grande maioria das coisas que tem nos analytics do YouTube, eu anoto aqui. Sabe? O que eu preciso melhorar. O que eu acho que tá ruim. O que eu preciso fazer ficar bom. Enfim, quanta de inscritos que eu ganhei. Enfim, tá tudo anotado aqui. Então, eu sempre anoto tudo aqui. É sempre muito bom levar pra todo canto que eu vou. Então, tudo relacionado ao YouTube. Minhas ideias e inspirações. Tá tudo aqui, gente. A próxima coisa que vocês já estão cansados de ver aqui no canal. Porque eu mostro pra vocês o tempo todo. É o meu caderno. E ele é esse daqui. É desde o começo do ano. Eu continuei mantendo ele no segundo semestre. Então, algumas vezes eu faço resumos digitados. Outras vezes eu faço escrito mesmo. Eu tô alternando entre os dois. Eu tinha trocado completamente o resumo escrito pro digitado. Mas, recentemente, eu voltei a escrever. Porque eu achei bem necessário, sabe? Algumas coisas eu anoto. Algumas coisas eu digito. Então, vou alternando aí. E é isso. E eu sempre tô levando o meu caderno. E por último, mas definitivamente, não menos importante. Eu levo o meu tablet. Eu sempre tô levando ele pra todo lugar. Porque o que é um estudante de medicina sem seus PDFs. Então, eu sempre tô levando ele. Então, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado de saber um pouco sobre o que eu levo pra faculdade. Eu tenho a impressão que eu tô esquecendo alguma coisa. Mas eu não sei exatamente o que é. Mas se eu lembrar, eu coloco aqui nos comentários pra contar pra vocês. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha motivado, ajudado e inspirado vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto